Fala galera aí, de novo com mais um vídeo aí, canal Explosão na Parada, hoje nós trouxemos uma bomba aí que não deu para explodir da outra vez, que batia muita bomba, e é a bomba Yellow, essa bomba aqui ó, é uma bomba legal, ela tem um efeito piroteca e eu tô mostrando de cabeça para baixo, é uma bomba legal, beleza galera, e só para lembrar, não se esqueça de acompanhar o canal aí, valeu galera, ó, eu sou Marcelo Moita e nós estamos no canal Explosão E estamos aqui com o Buscapé também, saindo de novo cinegrafia, não consegue né? Estou olhando aí a bomba, vamos ver como é que vai ficar isso aí, beleza galera? É, show, daqui a pouco a gente volta, isso aí galera! Morra da Morra é Morra! Mãe! Fala galera! Vocês viram? Viram que show? A bomba hielo é top! Fumação amarelão! Muito louco! Sobrou farelo dela aqui! Olha a farelinha dela! Olha que legal! A caveirinha virou mil pedacinhos! Canal explosão! Beleza galera? Só para lembrar, se inscreve no canal e deixe seu like! Se você gostou desse vídeo, acompanha a gente galera! Beleza? E tem mais! A gente está sempre fazendo um vídeo, mostrando as novidades para vocês! E a gente está planejando fazer um negócio legal! Uma explosão nova! Vamos fazer o seguinte galera! A gente está contando com vocês para deixar nos comentários aí embaixo do vídeo! Deixa aí uma sugestão! Se vocês querem que explode uma televisão! Se vocês querem que explode o Jacka! Explode o Buscapé! Morri! Explode o Marcelo! Morri! Morri! Não! Isso aí pode explodir não, senão o calor acaba! Mas aqui ó! Já explodimos um monte de coisa! A gente vai explodir muito mais! A gente vai botar na nossa lista também o barril de 200 litros! Beleza galera? E a gente está aqui no lugar maneiro! Lembrando, tudo é feito com segurança! Não faça isso em casa! Deixe que o canal explosão faz! A gente tem todo o equipamento de segurança! A gente faz tudo com segurança! Beleza galera? Ó! Canal explosão! E... Como é que é buscar o pé? É nóis e... Fui! Fui!